Ratchet para patrulheiros. Pousei em Quartu, mas fiquei sem combustível para o propulsor. Brax e eu estamos indo para o complexo. Vamos nos separar e manter contato por rádio. Boa sorte, equipe. É, sempre assim, né? Eu sem propulsor e a mulher com... Infiltra-se na fábrica. Pô, será que só aquele planeta que podemos usar o propulsor? É muita sacanagem isso, hein? Pera aí, moleque. Pera aí, não sou tão rápido como você. Eu não tenho meu propulsor. Eu tenho, né? Mas eu não tenho combustível. Já comigo, mano. Vamos usar a piromática aqui? Eu já estou quase upando ela. Boa. Mano, falta muito pouco para upar ela. Muito pouco mesmo. Pensei que eu paro agora, mas acho que não. Beleza? Foram todos? Caraca, tem mais? Boa, agora já era. Eu preciso... Eu preciso... Poxa, eu tinha que... Tinha de arma lá. Vê se tem arma nova para comprar. Vamos lá. Eita, o tamanho desses bichos, é que eles dançam. Dança aí, bichão. Todos os bichos dançam aqui, né? É incrível, velho. Boa, um aqui foi. Eita, vamos pegar o cara da torreta aqui antes. Pegar até a torreta aqui, viu, mano? Tem bala com essa torreta, ela é bem boa. E ainda tem o escudo, né? Que não deixa eles nos atingirem. Boa, mas o ruim é que eu não ganho pontos com a minha arma, né? A merda é essa. Vamos usar a bala aqui, né? Vamos usar a piromática, tá quase upando. A gente vai acabar a munição dela, acho que eu não vou conseguir upar. Mais um aqui, mulher. Acabou a piromática. Vamos ver qual, eu tô quase upando aqui. Eu estou aqui também, os aprendadores também estão quase upando. Falaram pra eu segurar, né? Que segurando eu solto três mísseis. Eu vou fazer isso, sim. Tá, vamos pegar a vida. Olha, aqui tem parafuso. Nossa, pra ser que tudo está parafuso, mas não. Um lugar parece bastante seguro. Alguma ideia sobre um ponto de entrada? Ratchet, da última vez que estive aqui, usei a saída de purificação de ar para escapar. Agora a gente pode usar essa saída para entrar na fábrica. Bem pensado, Clank. Tá, vamos jogar o Clank aqui dentro. E vamos controlar ele um pouco. Eu vi o trailer do filme, velho. Pareceu ser bem legal, hein? Se eu lembrar. Mesmo se eu esquecer, me lembrem, tá? Deixar aqui na descrição para vocês verem. Eu queria estar aí com você. Culpa desses músculos grandes demais. Tem um terminal de segurança ao norte de onde você está. Desligue-o e os patrulheiros poderão entrar no prédio. Aqui estamos, a página de vagas de jogo. Ah, ele não veio. O grandão lá não veio de novo, mano. Que cuzão. Velho, isso daqui eu nunca usei. Ah, é a ponte. Eu já usei sim. Ficou meio tortinha a ponte, mas beleza. Se é amigo ou ele e meio, cara? Tá fugindo. Deve haver uma saída dessa sala. Tá, vou colocar aqui energia e zabote. Precisamos de dois. Na verdade, eu vou precisar pegar ele aqui. Mudar ele para a ponte. Jogar ele do outro lado. Pegar aquele e voltar. Podemos também destruir aqui, ó. Acho que não tem como destruir ali. É, não tenho nada para destruir. Então vamos dar a volta mesmo. Acho que é o jeito. Ah, tem uma paradinha aqui, ó. Não. Pegar ele de volta. Mudar aqui. Boa. Beleza, mano. Essa foi a fábrica que nós saímos, né? Ah, não. Ah, tá. Ixi, mas aí ferrou, hein, velho? Como que eu vou fazer agora? Eu preciso pegar essa bosta até que eu consigo acertar ali. Foi detectado um bug nas nossas configurações do sistema. Vocês não devem aumentar a felicidade das suas baterias. Devem aumentar a capacidade. Faça uma atualização do software com o engenheiro mais próximo. Engenheiros, aulas obrigatórias de digitação foram ordenadas pelo presidente Jack. Tá muito longe. Tá muito longe. Vamos tentar fazer o seguinte aqui. Vamos tentar criar uma ponte para lá. Isso aqui rola, rola. Boa. Vamos pegar aquele outro ali agora. Ah, tá. Eu vou precisar do outro para fazer o trampolim ali. Caraca, mano. Geralmente, né? Geralmente não. Quase sempre. Quase sempre não. É sempre com o clank. São esses puzzles, né? Mola bote. Boa. Agora vamos pegar esse daqui. Agora levamos ele de volta. Já vamos energizar ele? Então temos três agora, né? Vou pegar esse. Vamos ter três. Beleza. Agora sim vai dar certo. Energizar bote. Agora eu faço a ponte com esse outro aqui. Boa, mano. É só pegar a bolinha e destruir aquele duto agora. Atenção, robôs de guerra. O presidente Drek gostaria de agradecê-los pelo trabalho árduo. Sanduíches de sorvete serão servidos na manchonete esta tarde. Da 1h10 até a 1h15. Além disso, lembramos que haverá uma reunião obrigatória para todos os robôs de guerra. Da 1h até a 1h30 no DrekD. Os robôs que não comparecerem serão destruídos. É, o Clank sabe se virar também, né, velho? O Clank sabe se virar muito bem. Tá, e agora vamos ver. Estou achando que vamos... Não, não vamos precisar, não. Pensei em pegar aqueles bots de novo, aqueles robôzinhos, mas acho que não vamos precisar, não. Tá, aqui tem, ó. Tem... Tem apenas um aqui. Eu acho que vamos precisar, sim, de mais robô, velho. Deixa eu ver. Com esse eu jogo aqui. Ah, não. Acho que não vai precisar, não. Beleza. Isso, parece perigoso. A voz dele é muito grossa, velho. Não me deixe na mão agora. Eita, que parece ser tenso, hein. Tá tudo indo bem, parceiro? Eu estou quase lá, mas eu encontrei um obstáculo. Zed, o assistente do Drek, está tentando me impedir de chegar ao terminal de segurança. Temos que energizar essas paradas aqui. Ah, tá. Entendi. Entendi, mano. Começa de novo aqui. Vamos lá. Começa de novo. Jogar ele aqui mesmo. Vamos lá. E vai energizando uma por uma aqui. Temos que ir passando. Ai. É, não deu muito certo. Será que eu tinha que esperar? Esperar passar a outra? Bom, teria que dar certo assim, velho. Ah, tá. É isso mesmo, ó. Eu tentei pular, né? Mas não dá pra pular. Boa. Eita. Esse assistente aí quer nos matar, mano. Como você superou a inteligência? Não foi tão difícil, né? O roubo maldito. Tá. Vamos criar uma ponte aqui agora. Ou não, né? Ou sim. Ah, não precisa ser uma ponte perfeita, não, Clem. Tá ótimo, velho. Tá perfeito assim. Acho que a única que dava para criar era assim mesmo, né? Tá. Esse aqui é o Energizabot. Boa. Ué, por que não abriu? Vai precisar de mais Energiz isso daqui? Temos que energizar ali do lado. Tenho certeza não, hein, velho. Vamos pegar esse daqui? Atenção, robôs de guerra. O presidente Drek gostaria de agradecê-los pelo trabalho. Vamos tentar energizar. Cadê? Ué, tinha uma paradinha aqui para energizar, não tinha não? Tá. Vamos tentar colocar dois Energizabot ali. Talvez precise de mais, precisa de mais potência. Ah, não. É, não fez sentido, né? Não fez sentido, mas não funcionou. Complicou, agora complicou. Preciso abrir essa porta. Só que eu não estou conseguindo. Bom, esse puzzle aqui está complicado, hein? Esse puzzle está bem complicado. Eu não consigo passar. Por que tem aquela estrelinha ali, hein? Caraca, de novo eu caí aqui? Mano, não faço ideia, velho. Eu não faço a mínima ideia que precisamos fazer aqui. Porque pelo mapa, temos que ir reto aqui, ó. É, no mapa não tem nada, velho. Temos que energizar. É, temos que energizar aquela parada ali. Só que eu vou precisar de mais um robô. Passa uma atualização do software. O que eu vou usar? O engenheiro mais próximo. Ah, não. Posso usar esse da ponte mesmo, né? Tá, vamos tentar uma coisa aqui, então. Colocar a ponte exatamente aqui. Mas a ponte não vai aqui. Ó, a ponte aqui não funciona, velho. Posso tentar do outro lado, né? Ah, mas do outro lado não vai dar também. Ah não, dá sim. Eu vou aqui para o outro lado. Pego um robô aqui. Pega ele. Coloco uma ponte. Isso agora vai, hein? Exatamente isso. Agora eu volto lá, pego o robô. E atravesso pela outra ponte. Temos um robô ali, né? Esse daqui vai ser o segundo. Já vou até usar ele aqui. Energiza bote. Boa, deu certo. E agora o outro ligamos aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Eita, eu chocei ele fora. Ainda bem que ele volta. Eita, não deu certo não. Pera aí. Boa, mano. Eu sou um bug, cara. Esqueceu? Sou uma falha. Por isso que eu sou tão esperto. Putz, lá vem a apelação, hein? Para o hatchet, esse robô seria de boa. Mas para o clank, nossa, até que foi rápido. Opa, o clank está bolado, mano. Está louco, o clank boladão. Nossa, mais um tiro. Olha a vida dele. Cai para a metade já. Temos que cuidar da vida dele, então, muito. Bora, fora, mano. Eita, tem dois agora. Certeza que ele iria apelar, né, velho? Boa, foram logo os dois. Isso aí, clank. É, o clank é muito bom, velho. Tá, vou pegar vida aqui, boa. E agora, temos que vir para cá. Tá, temos que pegar a bolinha aqui, abrir a granada, né, para destruir ali. Oh, abrimos, né? Não, não abrimos. Pensei que essa era a saída, já. Não há nada que possa fazer quanto a esse caixote bloqueando o seu caminho até a sala de segurança. Sim, eu desistiria se fosse você. Tá, vamos ver, então. Quem sabe esse ímã não seja útil? Ímã? Que ímã? Mas como eu pego essa parada aqui? Se eu não consigo subir aqui. Ah, tá, tem uma parada aqui, ó. Ué, mas... Não acontece nada aqui. É, aqui não acontece nada, velho. Ah, tem outro robô ali do outro lado. Ah, que eu me encerrei. Ainda bem que eu não morri, velho. O problema é como eu vou subir de novo ali. Voltar, tem que voltar. Boa, voltamos. Vamos de volta, vamos de novo agora. Se eu subir de cima aqui, ó. Lá em cima dele. Ué, não tá mais subindo em cima? Me destruindo a porra toda aqui, velho. Espero que o Victor não me veja assim. Eu ia ter que escutar muito. Ah, tem outro robôzinho ali, ó. Boa, pegamos um. Agora vamos voltar pra cá. Vamos deixar esse daqui aqui já. Vou precisar de mais um, será? Eu preciso pra quê? Se eu vou botar, eu preciso pra quê? Ponte não. Energia Zabot, será? Energia Zabot? Não. Bom, não tenho certeza. Vamos lá, pegar o outro. Eu ainda não tenho certeza do que temos que fazer. Tá, chegamos aqui no outro. São quantos? São dois aqui, um lá do outro lado. Total de três robôs. Só não entendi ainda o que temos que fazer, velho. Eu sei, é claro. Precisamos pegar esses robôs. Mas, olha. Boa, três. Ah, não devia ter descido aqui, eu acho. Caguei, hein, velho. Devia ter descido. Mas devia ter levado o robô junto. Tinha que voltar agora. Fazer o caminho todo de novo. O bom que é rápido, né? Vamos lá, porque para o outro lado e já vamos embora. Beleza, pular para cá agora. Ih, agora ferrou, hein? Boa, deu certo. Agora sim podemos descer aqui de boa. Beleza, agora temos três robôs, né? Dois, mas eu vou pegar esses aqui aqui em cima. Vamos ficar com três. Agora preciso ver, mano. Já temos que jogar os três aqui? Como é que só tem duas paradinhas aqui para jogar? Acho que não é isso não, hein? Eu acho que não é isso. Tem uma outra parada aqui, ó. Ah, talvez aqui do lado, hein? É, certeza que é aqui. Ou não. Deixa eu ver. Energia bote. Ah, tá. Beleza, então é ali mesmo. Tudo aqui dentro é propriedade das indústrias freqs. O que você está fazendo? É bom, é... É desligante. Já imaginou se eu chego no seu convívio e começo a mexer nos seus imãs? Esse robôzinho é engraçado também, né? Ele é do mal, mas é engraçado. Tá, já estou com o último aqui, Klenker. Boa! Ligando para o presidente Freq. Aí, me solta! Tô avisando, robô de guerra. Você e o terminal são propriedades das indústrias freqs. Não ousa executar esse comando. Você executou. Bem, nem pense em clicar duas vezes no ícone de segurança e invadir os nossos sistemas. Você fez de novo! Eu não acredito nisso. Vamos lá, time. Desativei a rede de segurança do complexo. Muito bem, parceiro. Vejo você na pista da fábrica. Pelo trabalho, amiguinho. Você se saiu bem, Klenker. Sim, espere. Do que estamos falando? Eu me perdi na conversa. Certo. Vamos entrar... Ativando o detector de movimento. Eita! São vários Urkons. Eu organizei até uma demonstração. É, nem deu tempo pra ver se eles dançam. O Urkons detonou todos. Boa, isso aí. Vambora. Deixa eu ver a arma que eu estou quase desbloqueando aqui. Passando de nível. Lança predadores. Vamos ver o que temos aqui, velho. Ó, temos duas armas novas. Provocador. O poderoso lança foguetes completo com uma explosão de choco... De chacoalhar o planeta. Eu compraria isso. E temos também... Cã! Tá, temos duas armas novas aqui, ó. Provocador. O poderoso lança foguetes. Completo com uma explosão de chacoalhar o planeta. Temos também esse lança-lâminas. Que lança discos dentados giratórios que cortam os ares. Rebatendo entre os inimigos e as paredes para causar destruição. Já temos uma arma de fogo, né? Então vamos pegar esse lança-chamas. Lança-lã. Posso comprar as duas ou não? Não. Por muito pouco eu não vou poder comprar as duas. Vão faltar aí dois mil parafusos. Menos de dois mil. Beleza. Nossa, eu tenho vinte e quatro. Que eu esqueci o nome lá. Raritânio lá. Sei lá o quê. Então vamos equipar muita coisa aqui. Vou começar por onde, hein, velho? Rifle. Rifle é uma arma bem forte. É que eu já estou bem equipado com ela. Bem avançado já. Tá bom. Beleza. Revestimento de Raritânio. É Raritânio o nome da parada ali. Projéteis especiais que perfuram os inimigos. Tornando cada disparo duas vezes mais letal. Beleza. Vamos ver o que mais podemos fazer aqui. Piromática. Lança predadores. Vamos pegar aqui. Pra cá. Pera aí. Dá pra colocar mais. Boa. Temos mais uma paradinha ali que eu não cheguei a ler, pois eu apertei antes. Vamos aqui. Lança lâminas, né? Acabamos de comprar. Então temos que equipar mais ela aqui, ó. Tá bom. Vamos colocar um pouco para munição agora. Beleza. O que mais? Tem seis ainda. Vamos ver o que tem menos aqui. A piromática tem bastante coisa ainda, hein, velho? Raritânio. Vamos colocar um pouquinho também aqui da largura da corrente. com mais um pouco de alcance. Beleza. Terminamos aqui. Gastamos todo o dinheiro. Vamos comprar munição. E bora lá. Quero já testar esse lança lâminas aqui, mano. Com esses bichinhos. Eita, não vi. Você já foi possível anunciar o final. Vamos testar com esses bichinhos, não. Não vale a pena. Vamos lançar a granada, não. Vamos lançar as chamas aqui. A piromática. Está quase indo já. Mais cuidado aqui, ó. Acho que eu morro em uma só. Não, não morro em uma só. Vou testar agora a nova arma. Não pareceu muito boa, não, velho. Na real. O rito de plasma é bem bom. Só que não é o momento de usá-lo. Pensa aí, galera. Pensa aí que eu vou chamuscar tudo. Boa. Queima aí também, velho. Já era? Já era. Estamos com as armas bem fortes também, né? Pegar um pouco de vida. Beleza. E bora continuar aqui, né? Eita, esqueci. Beleza, beleza. Segura, segura. Boa, mano. Boa. Fala que estamos na fábrica. Lá está cheio de robôs aqui. Eu queria upar rápido, velho. Essa piromática. Está difícil de upar. Nada mais, Roger. Tá, vamos juntos aqui, ó. Não se preocupe. Tem muitas surpresas pela freia. Ué, não corta eles, não? Os robôs vão meio que me atrapalhar aqui, hein? Agora eu estou meio perdido aqui, velho. Será que eu tinha que continuar para cá? Acho que não, hein? Não vou entrar no buraco preto ali, não, velho. Na moral. Vamos para cá, então, ó. É, tem uns robôzinhos ali. Eu acho que é para lá. Caraca, essa parada azul. Cuida bastante vida, velho. Tosta, tosta, tosta. Mano, já estou ocupado na piromática já, hein, velho. Muita sacanagem isso. Tem mais, tem mais aqui. Estavam escondidos, malditos. Essa não é a melhor arma, né? Mas eu quero muito para ela rápido, velho. Acabou até a munição. Robôs de guerra. 2A 3 mísseis. 4 mísseis. Aumentou, acho, hein? Caraca, velho. Não morre, não. Boa, ali foi. Só falta um. Para 3 mísseis, nesse. Boa, mano. Aumentamos aí o lança-predadores. Tudo sob controle. Vamos em frente. Nossa, olha o limite agora. Já usa invasora. Beleza, bora lá. Jurava que era uma torreta aquilo. Esse aqui vai ser tenso, hein? Já vou avisando que esse vai ser tenso. Vamos tentar aqui. Para cá, boa. Vamos colocar esses dois. Ué, cadê o raio? Ué, não tem mais raio, não? Ah, tá. Temos que ativar o anel ali, né? Tá, beleza. Assim. Agora, viramos para cá. Vamos ativar esse anel também? Tá faltando apenas um, ó. Faltando apenas um. Esse aqui tá certo, assim. Se dá, aqui temos que virar também, ó. Podemos até desativar o outro, eu acho. Não, não, não. Olha, faltou um apenas, mano. Caraca, faltou só um. Virar para cá, não vai que está bloqueando ali. É, aqui não vai adiantar, ó. Ah, esse tá bloqueando. Posso deixar. Esse é assim mesmo. Esse daqui eu posso ativar, não. Ativo de cima, peraí. Esse para cá. Para não bloquear nenhum, eu ativo esse daqui. Fala que vai mudando, mano. Nossa, é muito complicado essa parada, velho. Na moral. Vamos ativar esse? Tá, agora tem dois lá em cima. O grande problema é quando eu desativar o outro, ou na real, quando eu ativar esse outro, não vai passar, ó. Vai faltar um. Não, eu tenho que funcionar agora. Eu saí, velho. Sem querer eu saí. Tá, velho. Para não ficar perdendo muito tempo, eu vou hackear aqui. Eu só não ganho parafusos, né? Boa! Finalmente, temos nosso propulsor. Então, você foi, mulher. Cadê? Mano, a mulher sumiu, velho. Ah, tá ali, ó. Vamos lá, meter bala já, então. É bem melhor, né? Segurar aqui. Vão quatro mísseis. Já era, ó. Ah, drag seus campos de força idiotas. Ganha um terminal de segurança no lado oposto da sala na frente do escritório. Entre lá para desligar aquele campo de força. O cara que tá cheio de robô aqui, mulher. Vou pegar aqui o rifle de plasma. Ele é bem forte, esse rifle. Vamos acabar com estes robôs de guerra. E depois desativar os lasers. Um tiro em cada já era. Tem mais, perto da sala de segurança. Capitão, você tá aí? O Roger e eu estamos sob fogo. Precisamos de ajuda. Câmbio! Ah, entendido, patrulheiro. Eu tô meio amarrado aqui também. É, muitos inimigos. Demais, na verdade. Saiam daqui, inimigos. É, estou sob fogo. Eu não devo estar fazendo nada lá, né, velho? É mentira dele. Vou pegar o seu usuro com aqui. Eu estou pesado aqui. Infelizmente, não vou poder ajudar. Então, boa sorte. Ah, Brax. Dá uma mãozinha aqui. Brax? Estou aqui. Tomem isso, seus entulhos sintéticos. Ótimo. Parece que é tudo com a gente. Mano, ninguém quer ajudar, velho. Beleza, hein. Vamos lá. Podem relaxar agora. Finalmente cheguei. Adeus, patrulheiro barca. Eita. Eu tô legal. Quer boss? Será que é o segundo boss do jogo esse? Quer ficar com essa? Querer, querer eu não quero, né? Mas... Vamos lá. É um boss. Vamos meter bala, velho. Vamos meter bala nela. Eu tô indo pro opulsor, velho. Esqueci. Sabe, eu vou usar o rifle, velho. O rifle deve dar certo com ela, hein. Ficar aqui em cima, ó. Vou pegar o rifle aqui. Vou meter bala. Eu não sei onde é o ponto frágil dela. Eita, mas era a pelona, hein. Ela colocou uma proteção. Pô, você vai jogar com esse escudo aí mesmo? Sério? Caraca, ela tá com esse escudo. Tem que destruir esse escudo, eu acho. Eita. Não parece que tá destruindo o escudo não, hein, velho. Tem que atirar nesse daqui, ó. Tem que atirar no escudo principal dela, eu acho. É isso mesmo, ó. Boa. A senhora Zurkon, velho. A mãe do Zurkon. Possivelmente a mãe do Clank também. Sabe que ela dança? Ela falou isso agora, velho. Vai lá, Zurkon. Mata sua mãe aí. De novo esse escudo, velho. Tá quase, tá quase. Foi, boa. Lança lâminas aqui. Lança lâminas não tá muito bom não, hein, velho. Boa, aumentamos a piromática. Nível 5, que é o último nível. O escudo, Zurkon, ativarão agora o escudo super incrível. O escudo rápido, velho. Vou tomar dano aqui, mas estamos matando ela já. Eu tô tomando muito dano, o problema é esse. Granada. Tá tomando muito preju aqui, velho. Tá indo, hein, tá indo, hein, tá indo. Escudo. Porra que ela solta outro, Zélio. Tô dando uma complicada. É. Não estou achando arma para matar ela. Boa. Agora vai, agora vai. Foi. Boa, mano. Isso aí. Não foi tão difícil. Tá, que escritório é esse que você tá falando? Ó, tem várias paradinhas aqui. Boa. Vamos vasculhar aqui antes. Pois deve ter bastante coisa aqui, ó. Isso aqui desbloqueei com invasora. Tá, eu vou desbloquear aqui mesmo com o hack, velho. Pô, esse vídeo já tá bem grande, mano. Tá, pera aí. Antes eu quero dar uma olhada nos outros lugares aqui. Deve ter mais parafuso por aqui. Certeza. Ó, tinha bastante vida até nesse lugar. Vida, munição. Aqui foi onde nós ativamos. Ó, acho que é só isso então, né? Só recuperar aqui a munição. Eu acho que tenho algo pra... Podemos comprar já o provocador também, ó. Boa. Depois eu atualizo as armas lá, tá? Tinha mais uma paradinha aqui em cima. Não geren. Já pra lá. Deixa eu recarregar aqui já. Era aqui no outro. Nesse daqui. Uma paradinha pra girar aqui. É exatamente isso. Vamos ver o que tem. Boa, mano. Um parafuso de ouro. Bora lá pegar. Voando, é claro, né? Beleza. Mais alguma coisa pra cá, será? Não, tem mais nada. Vamos voltar aqui então e ir lá na sala. Que a Minasiana está nos esperando aqui já, ó. Vamos lá, vou hackear aqui também. Porra aqui, ó, velho. Entramos. Vamos lá. Hum... Fascinante. São planos para uma coisa chamada... Desplanetizador. Desplanetizador? Por que Drek destruiria planetas? Destruir, não. Parece que Drek está tentando construir o planeta perfeito. Esperem por mim! Esperem! Você nem tem meu empenho! É, cante-se dentro do espaço. Ando vai em sete horas. Está bem. Está bem. Novales. Ele quer Novales. Novales? Novales tem população. Sim, 43.618.924 habitantes, pra ser exato. Os que não alcançam os que vieram gêmeos essa manhã. Temos que ir. Beleza, investigue a fábrica. Deu certo. Todos os objetivos disponíveis foram concluídos. Vamos só confirmar aqui. Beleza, fizemos todos os objetivos aqui de quarto. E bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, vamos continuar a nossa série aqui do Hatch At Clank, beleza? Então é isso. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.